Errore muito difuso é dire il domenica. Todo mundo um dia já cometeu esse erro, pensando que o dia de domingo, em italiano, é masculino. Em português é o domingo, em italiano, la domenica. É um errore dire il domenica, porque la domenica é l'unico giorno della settimana al femenile, l'unico. Então, são todos masculinos, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, ma la domenica.